O governador Ronaldo Caiado deu detalhes do que o Estado tem feito para aumentar a segurança nas escolas de Goiás e evitar possíveis atentados. Dá só uma olhada. Nós estamos autorizando a compra do detector de metal. Aí fica uma situação que é o que nós achamos mais eficiente. Se não, uns acham que aí teria que botar a porta viratória. Aí o outro diz, uma de Blumenau, ele pulou o muro. Aí você tem que fazer uma cerca com aquele arame da sede penitenciária, ou se não, rede elétrica. Daqui a pouco o pai não sabe se está levando o filho para um colégio ou se está levando o filho para um presídio. Porque realmente fica uma coisa que você não sabe como vai ser o psicológico dessa criança. Então tudo isso está sendo tratado também. Não se tem uma resposta imediata de algo que realmente ficou de forma difusa no Brasil. E que, graças a Deus, a Polícia Civil conseguiu abortar essa ameaça lá de Rio Verde. O jovem está detido. A de Santa Tereza, está certo? O jovem também está detido. E os ferimentos, graças a Deus, foram cortes mais superficiais e não teve nenhuma perfuração mais grave, que todos também estão fora de risco. Mas, lógico, além disso também, tiveram casos em Porangatu, em Cristalina, em Lusiana, em Caldas Nova, que todos eles nós conseguimos antecipar o fato e que não se concretizaram.